O fundamento do princípio da impermanência e de Jardias de Vasconcelos, a diferença da permanência e da impermanência, na perspectiva científica, aquilo que o ser é, o ato permanente, por exemplo, a cor branca do leite ou o vermelho do sangue. Deste modo, há alguma substancialidade na matéria ou na cognição, que não sofre variação em hipótese, entretanto, não na condução indutiva. O ser é o que Parmênides pensava ser. Existe tão somente a permanência. O movimento é um equívoco, não sendo específico da natureza. Herácrito, o fundador da dialética pré-socrática, o ser é a impermanência, tão somente a mudança. Assim sendo, a essência do ser é o devir, ou seja, ouvir a ser o processo permanente da impermanência dos seres, tudo muda. O único movimento real é a transformação. na medida da evolução do tempo, nada permanece no mesmo lugar, a existência, uma eterna modificação. Deste modo, a essência é a impermanência. Portanto, a relação de causa e efeito entre aquilo que o ser é, em contraposição, quando o ser não está sendo, pois está modificando, devido à movimentação do vir a ser. Com efeito, nada permanece no mesmo lugar. Todas as coisas que surgiram e porque evoluíram do nascimento dos átomos quânticos ao surgimento dos bilhões de planetas paralelos em suas galáxias sobrepostas, entretanto, todas as coisas resultaram da mesma origem da primeira célula mater mitocondrial, a evolução de todas as espécies. Em retrospectiva ao mesmo DNA, todos os seres são os mesmos seres. Portanto, a essência como fundamento do vir a ser, em contradição, dialeticamente, na produção do novo ser, o constante deixar de ser para poder ser. Deste modo, no mundo cosmológico, não existe o princípio da permanência, o substrato do vir a ser, ou seja, A cosmofísica do ser tem como substância a impermanência, a cosmofísica é uma interminável metamorfose. Em síntese, o homem, enquanto ser, no tempo histórico, é apenas a representação de transformação quântica de massa atômica em transformação, como são todos os elementos naturais e de jardias. timas-se, vós com selos. Irmãos! Irmãos! Irmãos!